O solteiro mais cobiçado da Inglaterra rouba a cena em visita oficial a Barbados. Primeiro, o príncipe Harry dançou, depois caiu do cavalo, tudo em nome da caridade. Durante o concerto beneficente em prol das vítimas do Haiti, Harry prometeu dançar se a plateia doasse o equivalente a 5 mil reais em 25 minutos. Meta alcançada, é hora do mico. Olha que a realeza tem rebolado, hein? O príncipe também visitou um hospital e participou de uma partida beneficente de polo, desta vez pelas criancinhas da África. Mas Harry se deu mal. Ele caiu do cavalo e ficou bem irritado. No final, deu tudo certo. O príncipe garantiu o prêmio para a instituição de caridade.